Música Fala galera, aqui é o Maki do canal MakiLandia mais uma vez com vocês Começa esse vídeo pedindo like aí pra que ajuda a gente bastante Caso você não esteja inscrito no canal, convido vocês a se inscrever Os três primeiros a comentar receberão pontos que poderão ser trocados por skins comigo E também todos aqueles comentários e os vídeos dessa semana estarão concorrendo a baús de skins misteriosos Hoje galera, nós falamos sobre dragões do League of Legends Essas criaturas fantásticas que podem dar bônus que duram a partida toda E faz com que a gente se torne extremamente poderoso e pode virar o rumo de uma partida O primeiro tipo de dragão que vamos falar é o dragão do oceano É o dragão verde Ao ser abatido, ele concede um bônus que vai recuperar uma porcentagem de nossa vida Emana perdidos Caso nós não recebemos dano de campeão por 8 segundos E esse ciclo vai se repetindo a cada 5 segundos Ou seja, quando você estiver fora de combate contra campeões Você vai recuperar muita mana e muita vida O segundo dragão é o dragão branco, dragão das nuvens Uma vez depois de abatido, ele nos concede um bônus considerável de velocidade de movimento Quando estamos fora de combate Isso ajuda e muito na nossa presença de mapa a rotacionar e a invadir outras rotas O terceiro dragão é o marrom, o dragão da montanha Após abatido, ele nos concede porcentagem de dano adicional contra monstros épicos e torres Esse dano adicional é considerado como dano verdadeiro Ou seja, ele ignora a defesa completamente do alvo Esse dragão ajuda a gente a empurrar o jogo, destruir torres e focar em objetivos que levam a vitória O próximo dragão e quarto é o dragão vermelho, o dragão infernal Uma vez depois de abatidos, ele aumenta e muito nosso dano de ataque e de poder de habilidade Sendo um dragão que favorece e muito as composições baseadas em teamfights E o último dragão é o dragão ancião Aquele dragão enorme que só aparece após os 35 minutos de jogo Nos dá bônus impressionantes Enquanto o efeito do dragão está ativo, nossos personagens recebem uma animação de fogo ao seu redor E os seus ataques causam dano adicional verdadeiro Ou seja, todas as vezes que nós atacamos um campeão inimigo ou uma tropa Eles vão queimar por 3 segundos recebendo 45 de dano E mais 45 por acúmulo de outros dragões que tenham sido abatidos É um dragão que dá um poder impressionante e favorece demais as lutas de equipe E o efeito secundário do dragão ancião é que ele fortalece ainda mais os efeitos dos outros dragões Em 50% Mas o detalhe importante é que o bônus do dragão ancião dura 2 minutos e 30 segundos É um tempo consideravelmente pequeno Uma vez que você tiver em poder desse bônus, faça o máximo possível para que você tire bom proveito É isso aí galera, o seu vídeo de hoje fica por aqui Muito obrigado por terem assistido Um grande abraço E lembrem-se, vocês são OP! E lembrem-se, vocês são E lembrem-se E lembrem-se, vocês são